Então no vídeo de hoje a gente vai discutir alguns pontos que deixam os ingleses muito, muito irritados Então se você está planejando vir para a Inglaterra, se você está pensando em vir para passear, é bom evitar O primeiro deles é esse sinal Quando você for falar dois, você faz assim, ó, dois Né, ou you say two Não faz esse sinal, porque isso aqui significa vai tomar Então a gente não faz, evita esse aqui Eu lembro que na época do meu casamento, a minha irmã, a beijo Oriana Estava falando com a família do Joe e ela chamou as pessoas para dançar Vocês dois, vem comigo E eu imagino que eles devem ter pensado Então se você for pedir uma bebida no bar, não peça duas bebidas, né Peça two pints, né, duas cervejas Assim não, assim Nunca, em hipótese nenhuma, fique em pé do lado esquerdo da escada rolante Fica parado do lado direito da escada rolante E deixa liberado o espaço esquerdo para que as pessoas atrasadas ou na correria Passem correndo do seu lado Eles ficam muito, muito, muito irritados Se você parar na escada rolante um do lado do outro Tá, mantenha-se sempre, sempre à direita Bom, aqui na Inglaterra você não chama o garçom Oh Amigo Amigo Não, tá super errado, tá Você chama o garçom fazendo contato visual Fio, eu já levantando o dedinho Pode não Outra coisa que enrita muito os ingleses é você chegar no pub Né, esperar a sua vez e você não saber o que pedir É... 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 Que fazer que eu quero... é bear É... can I have... Ah... Então se você não sabe, quando você chega no pub Você tem centenas de cervejas Você precisa saber o que você quer Porque as pessoas vão esperar Vão seguir toda uma ordem Mas você não pode ficar lá papando mosca Você tem que saber o que você quer Uma coisa que irrita muito os ingleses É... é... você tentar entrar no trem Antes de deixar as pessoas saírem Então, é... Muitos turistas, eu já vi isso aqui na Inglaterra Eles não respeitam, eles querem entrar desesperadamente no trem Mas isso irrita muito os ingleses Deixa as pessoas saírem primeiro E depois você entra no trem Combinado? Fila é algo que os ingleses ficam muito irritados se você fizer Eu mesmo já percebi, às vezes na parada de ônibus Não tem uma fila, né, em um dia As pessoas ficam lá paradas, mas eles sabem a ordem de quem chegou primeiro E se você chegou antes dele, ele vai deixar você passar Ele vai dizer, oh, you first Então, presta atenção, assim que você chegar no lugar Quem é que tá ao seu redor Essas pessoas vão entrar primeiro Não fura e fila Nem no pub, nem no ônibus, nem no metrô, nem em lugar nenhum Lixo na rua é outra coisa que irrita muito os ingleses Eles não gostam que você jogue lixo na rua Então tenta segurar ao máximo, tá? Em alguns lugares, tipo o metrô, com medida de segurança Não tem lixeira espalhada por aí Mas isso não significa que como turista você possa jogar o lixo no chão Então segura o lixo e guarda até você achar uma lixeira Uma outra coisa muito importante, gente E essa é a dica principal É dizer thank you and please Muito simples Thank you, please Essas duas palavrinhas mágicas vão fazer os ingleses sorrirem pra você Caso contrário, eles vão ficar furiosos Porque eles acham tremenda falta de educação Você não falar nem por favor, nem obrigada Outra coisa importante, gente Pelo amor de Deus Chegou no metrô O metrô é uma coisa séria O povo precisa Eles entendem que o metrô é Vapte Vult Eles querem chegar no trabalho Eles querem chegar em casa Então não fica morgando, né? Procurando o seu cartão na hora da bolsa Cadê meu cartão? Não sei cadê o cartão Pelo amor de Deus Já chegou Já chega um cartão Pá Colocou A portinha vai abrir Você entra no trem Não fica procurando Porque isso irrita muito Muito os ingleses Gente, cadê meu cartão? Gente, eu tenho certeza que eu botei o cartão aqui, né? Peça um minutinho Wait, wait Gente, cadê meu cartão? Olha, gente Just a moment Just a moment, please What? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Clique em gostei Compartilha isso para os seus amigos E me acompanha Toda quarta-feira eu tenho mais dicas sobre a Inglaterra E aí Tchau